O Renault Sandero ganhou roupa nova, é a série limitada Stepway to Eat. A série se destaca por trazer diferenciais estéticos inspirados nas tendências de moda. O veículo será comercializado em apenas duas tonalidades, que se contrastam. Branca com toques na cor preta ou preta com detalhes na cor branca. Grade frontal, maçanetas das portas, retrovisores, barras do teto e rodas foram pensados exclusivamente para a série limitada. Entre os destaques estão as rodas de liga leve de 16 polegadas, com acabamento na cor preta brilhante ou branca. O Renault Sandero Stepway to Eat vem completo com direção hidráulica, ar-condicionado, freios ABS, airbags duplos, faróis de neblina, vidros elétricos nas quatro portas e com sistema multimídia integrado ao painel com GPS, rádio com sistema de som 3D, Bluetooth e entradas USB e auxiliar. Para maior conforto e conveniência, os motoristas contam com regulagem elétrica dos retrovisores, alarme perimétrico e volante revestido em couro. Sob o capô do Tweed está o conhecido motor 1.6 8 válvulas High Power, que ocupa a gama Sandero e rende 106 cv de potência se abastecido com etanol e 96 a gasolina. O motor também está disponível com câmbio automático de 4 velocidades e motor 1.6 16 válvulas High Flex, com 112 cv de potência se abastecido com etanol e 106 cv se abastecido com gasolina. A série Tweed será limitada em apenas 1.900 unidades. E assim ficou like, porque o ver é.